Aí Dona Andréia fazendo a sua obra de arte Tá ficando caprichado, hein? Muito caprichado Quem quiser aprender Ela ensina Né Dona Andréia? Não ensina nada Ah, não ensina não? Vai ficar só pra você? Não Aí gente, ó, bacana As plantas estão ganhando Um cercado bacana Evitando assim os bichos Muito legal Então, quem tem sobra de tijolo aí, ó Aproveita E faz o cercadinho aí do Da sua horta Da sua plantação Fica muito bacana O que você está utilizando aí, Dona Andréia? Uma massa de cimento com areia Para estar fazendo Aqui, ó Em formato de pedra A imitação de pedra Ah, olha que bacana E qual foi o que a senhora Nessa massa aí O que a senhora utilizou? Três de areia E uma de cimento Três por um Três Três baldes de areia Para um de cimento Três para um Que legal E para fazer esse molde Dessa parede aí Como é que faz? Aí você tem que usar Sua criatividade E fazer uma imitação De pedra Ah, tá Aqui, gente Tem Algumas frutíferas Né? Isso aqui É É um pezinho de maçã Né? Esse maior aqui É um pé de maçã Aqui É a moringa Moringa Para quem conhece aí A moringa É uma planta Que tem Muita proteína Né? Aqui Nesse vaso aqui Tem o amendoim Né? Aqui tem O louro Né? Olha que bacana Aqui o amendoim E aqui É a moringa Olha que bacana Aí Vamos voltar aqui Para a obra Obra-prima Aqui da Senhora Andréa Aí a senhora Está mexendo Agora a senhora Fala assim Ah, eu não consigo fazer Porque eu não sei Trabalhar com a colher Então Mas não é para trabalhar Com a colher não É para trabalhar Com a mão Aí você vai dando Formas Aqui, ó E você preenche Esse buraco aqui Com o tijolo Quebrado Deu para poder não gastar Muita massa E vai dando forma Espera a massa Puxar um pouco Para Apesar que essa massa Está meio Grossinha Está tão molha E tem que usar luva Porque se não Vai cortar O dedo todo Agora eu vou lá Buscar mais Esses outros Lá no fundo É um É um pezinho De banana prata Ali tem também A banana maçã E tem bastante planta Aqui Para quem gosta Eu vou estar Mostrando Aqui é É o louro Tem ali embaixo Ali o poejo Tem o manjericão É Que é muito utilizado Na culinária Brasileira É Gostei que gosta De um De fazer um Uma carne Com Manjericão É um excelente tempero E é muito saudável E Aqui está o Preparo aqui Da massa Aí é só Ir colocando E dando forma Né Dona André Sim E você que está Assistindo esse vídeo Não deixe de dar O seu like A sua curtida Que vai ajudar No canal Tá bom Não é difícil É só você Ir colocando A massa Bota mais pãozinha Sempre molhando O tijolo Ah tá Aí vai Umedecendo Né Vou andar mais rápido Porque já está Escurecendo Ah pessoal E tem ali Também a Coiva Tem A Buganville Mais conhecida Como Primavera Também Tem o Alecrim Muito legal Dá o seu Joinha Aí Tá bom Apocã Apocã A panaceia Música